Cresce o número de mulheres vítimas de homicídio aqui em Mato Grosso. Somente nesta semana, três foram assassinadas no estado. O último caso ocorreu em Pontes e Lacerda. Uma jovem foi morta com vários golpes de faca na frente da própria filha de apenas quatro anos. O cunhado da vítima é apontado como o autor do crime, como mostra o repórter Celso Garcia. Segundo o que a polícia já apurou do caso, a pessoa de Arley Fagundes Ricardo, de 33 anos de idade, que acabou matando a cunhada com requintes de crueldade, possivelmente tenha saído aqui da residência aos fundos da casa da vítima. Nós estamos aqui na Avenida Minas Gerais, bem próximo aqui à escola Seja 6 de Agosto. Então, foi através de uma denúncia anônima, de uma pessoa que ligou do orelhão aqui próximo, que informou que houve uma discussão e ficou preocupada e ligou lá no 190 e nos informamos. A vítima, de aproximadamente 29 anos de idade, acabou sendo morta com requintes de crueldade. As informações já apuradas por parte da equipe da Polícia Judiciária Civil é de que Arley tentou inicialmente tirar a vida da cunhada utilizando uma garrucha. Como a arma não funcionou, ele então pega uma faca e desfere vários golpes contra a vítima. Ela está analisando o local do crime ali, para verificar se ela foi morta apenas com faca ou de arma de fogo, né? Mas no local do crime aí nós encontramos tanto arma branca como arma de fogo. A filha da vítima, que tem 4 anos de idade, nos atendeu no portão falando que a mãe dela estava morta. Ela presenciou todo o ato criminoso então? É bem provável que sim, que ela tenha presenciado. Ainda segundo o que foi apurado junto aos policiais, é de que já havia ocorrido um desentendimento entre a vítima e o acusado. Depois de executar Alessandra Fernandes Silva, de 29 anos de idade, o acusado, o Arley Fagundes Ricardo, acabou deixando a residência. E aqui no muro é possível ver aí o sangue da vítima, ou seja, ele deixa a marca aqui nesse canto do muro, volta aqui para o corredor que dá acesso à residência do mesmo e aí toma rumo ignorado. A polícia agora busca informações, até mesmo por parte da comunidade, no sentido de dar alguma informação, 90197, no sentido de localizar o suspeito Arley Fagundes Ricardo, de 33 anos. A polícia agora busca informações, até mesmo por parte da comunidade, no sentido de localizar o suspeito Arley Fagundes Ricardo, de 33 anos.